E aí galera, Mr. Matheus mais um vídeo de GTA 3, continuando aqui com a série 100% Dessa vez eu vou pegar os pacotes secretos da terceira ilha Chegando aqui, o primeiro pacote, eu já completei 70 pacotes E a AK-47 foi entregue no meu esconderijo Vamos atrás do próximo pacote Muito próximo do pacote anterior, ele estava naquele outro local ali do lado Está o pacote de número 71 Vamos para o próximo pacote então Aqui naquela barreira onde ocorre a última missão do jogo Subindo essas escadas Aqui em cima vai estar o pacote de número 72 O pacote 73 Não muito longe dali Está aqui em cima subindo essas escadas E aqui vai estar E continuando Eu vou pular aqui Eu vou cair nesse canto aqui embaixo Vai estar o pacote de número 74 Vamos para o próximo O próximo vai estar Nesta casa Que fica perto da mansão colombiana Vai ter essa casa com piscina E aqui vai estar o pacote secreto de número 75 Eu vou sair da casa Vou à direita, vai ter outra casa Eu vou entrar nela E aqui na porta dessa casa E aqui na porta dessa casa Vai estar o pacote de número 76 Vamos para o próximo Aqui nesta outra residência Aqui nesse local Aqui na fachada dessa casa Vai estar o pacote de número 77 Vamos para o próximo Vamos para o próximo Aqui eu vou precisar de um carro Do cartel colombiano Porque eu preciso entrar na mansão Dos colombianos Ela fica bem aqui no final do mapa Daí eu entrei com o carro Vai ter essa piscina aqui E aqui vai estar o pacote secreto De número 78 Aqui dentro da mansão Vamos para o próximo O próximo pacote Vai estar aqui no final do mapa Bem próximo onde eu pego aquela missão Offer Road Que tem a Patriot ali Bem no finalzinho do mapa Atrás dessa barraquinha aqui Vai estar o pacote 79 Bem no final do mapa mesmo Vamos para o próximo O próximo pacote Eu precisei colocar um caminhão aqui Para eu subir Na cabine dele Opa Conseguindo subir aqui Beleza Subi Na carroceria dele No baú Quer dizer Pulei aqui dentro E aqui vai estar o pacote secreto De número 80 Completado 80 pacotes A Sniper foi entregue No meu esconderijo Agora eu preciso arrumar um jeito de sair daqui Vamos para o próximo O próximo pacote Eu vou pular aqui E vai estar Embaixo desta ponte Um pouco mais à direita Embaixo da ponte Vai estar o pacote Número 81 Vamos para o próximo O próximo pacote Vai estar aqui Neste terreno Neste terreno Eu vou andar um pouco Viro um pouco mais aqui A esquerda Subir esta rampa Daí vai ter esta laje Eu vou pular nesta laje Vou caminhar um pouco Ele vai estar Bem aqui na ponta Aqui o pacote 82 Vamos para o próximo O próximo pacote vai estar neste terreno Mas aqui tem uma abertura Que eu posso entrar pelo cantinho Vai ter alguns barris explosivos aqui E aqui vai estar o pacote 83 Vamos para o próximo pacote Então Neste terreno aqui Onde tem aquela van Vai estar atrás da van O pacote 84 Vamos para o próximo Aqui não muito longe Nesta outra ponte Em frente a esta porta Vai estar o pacote 85 Vamos para o próximo Não muito longe dali Do outro lado da ponte Eu atravesso aqui E vai dar este beco Eu viro a esquerda dele E vai estar o pacote De número 86 Vamos para o próximo Aqui eu vou precisar De um veículo alto Eu peguei esta ambulância Eu vou pegar uma distância E vou subir Continuar subindo E eu vou pular neste container E pegar o número 87 Vamos para o próximo Aqui no hospital Da terceira ilha Eu vou pegar este caminho A esquerda Vou virar a direita E um pouco a frente Andar mais bastante tempo mesmo Vai estar o pacote De número 88 Aqui no fundo do hospital O próximo pacote Neste terreno Subindo estas escadas Eu vou subir Eu vou subir mais um pouco De escadas Vou virar a esquerda Aqui estou Eu passo por esta rampage E aqui Eu vou ter Que pular em outro telhado Pegar um pouco de impulso Beleza Deu certo Eu vou andar um pouco Mais a frente E agora sim O pacote de número 89 Vamos para o próximo Aqui No mesmo terreno Virando aqui A direita Andar um pouco a frente Vai estar o pacote De número 90 Completado 90 Eu ganho uma recompensa A M16 Foi entregue No meu esconderijo Vamos para o próximo O próximo Eu pego o carro aqui Como se eu fosse rampar Mas eu paro aqui E desço aqui Com muito cuidado Para não cair lá embaixo Embaixo desta ponte Quebrada Vai estar o pacote De número 91 Vamos para o próximo O próximo pacote Está aqui Na entrada do aeroporto Vai ter este caminhão De bombeiro E logo ao lado dele Vai estar o pacote De número 92 Vamos para o próximo Aqui no aeroporto Mesmo Ali embaixo Da asa deste avião Vai estar o pacote De número 93 Vamos para o próximo Ainda aqui no aeroporto Neste outro lado Vai estar o pacote De número 94 Vamos para o próximo Pacote Aqui ainda no aeroporto Embaixo deste avião Bem na traseira dele Eu vou Pegar aqui pelo lado Esquerdo dele Vou dar a volta Vai estar o pacote De número 95 Vamos para o próximo Pacote Aqui Na frente do aeroporto Desta vez Eu vou atrás Desta placa Desta outra placa Aqui vai estar O pacote Número 96 Atrás da placa Em frente ao aeroporto Vamos para o próximo O próximo pacote Aqui Ainda perto do aeroporto Eu vou descer Aqui onde Tem o metrô Vou descer bastante As escadas Rolante Vou pegar a direita Vou descer mais escadas Agora eu vou Subir mais Essas escadinhas Aqui Eu vou atravessar Com muito cuidado Para não ser atropelado Atravessei Beleza Beleza Estou do outro lado Aqui A esquerda Neste cantinho Vai estar o número 97 Vamos para o próximo Aqui No aeroporto Vai ter este Hangar Eu vou subir Estas escadinhas Ali Próximo ao helicóptero Vou dar a volta No helicóptero Aqui Vai estar O pacote Número 98 Vamos para o próximo O próximo pacote Ainda aqui no aeroporto Eu vou descer Rampa Rampa aqui Aqui no fundo Vai estar O número 99 Vamos para o centésimo Pacote E último O centésimo pacote Eu cheguei De um Com o carro aqui Eu vou andar um pouco Deixa eu ver Eu vou parar aqui Com muito cuidado Para não Capotar o veículo Ou cair na água E morrer Vai ter esta Rampa aqui E ali vai estar O centésimo E o último pacote Beleza Centésimo pacote Eu peguei todos E Liberou uma recompensa No meu esconderijo Então esses foram os pacotes secretos Da terceira ilha Obrigado a todos que assistiram E Falou E aí